Esse é o Acápsio e nós vamos falar agora do aviso que deram para o Bolsonaro lá do STF, segundo Lauro Jardim. Se Bolsonaro falar um ai na Avenida Paulista, vai em cana na hora. Ih, rapaz, o pessoal do STF tá macho, né? Olha só, normalmente, numa república democrática, num estado democrático de direito, as pessoas têm o direito de criticar quem quer que seja, né? Mas existe a possibilidade de prenderem o Bolsonaro por críticas ao STF? É lógico que sim, na situação que a gente tá, já estamos longe da democracia há muito tempo. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por ajudante geral Pegador, Emo Bombado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, pois é, Bolsonaro não foi preso ontem, né? Muita gente da esquerda esperava, não, Bolsonaro preso hoje, não sei o que lá. Eu expliquei pra vocês que, na verdade, o objetivo do Alexandre de Moraes era mais uma de deixar Bolsonaro submisso. Ele quer que Bolsonaro se revolte, fale uma merda e coisa e tal, porque aí daria mais força pro argumento dele. Não é que ele precise disso pra prender o Bolsonaro, não. O que eu falei pra vocês, evidentemente, Bolsonaro não fez nada de errado. Mas o Alexandre de Moraes prender, ele prende quem ele quiser. Ele já superou essa coisa de lei, Estado Democrático de Direito, devido ao processo legal. Ele já superou isso tudo. Agora, na cabeça dele, se ele quer, acontece, né? Então, ele não precisa de motivos jurídicos pra prender Bolsonaro. Ele prende a hora que quiser. Ele fez aquele depoimento ontem justamente numa de mostrar superioridade sobre Bolsonaro, ou então torcendo pra Bolsonaro fazer uma crítica contra eles, exatamente no sentido de que isso reforçaria a posição dele, que Bolsonaro tá dando um golpe. Bolsonaro é contra as instituições democráticas e coisa e tal. Como se não estivesse absurdamente claro que o STF não é mais uma instituição democrática. É um partido político que tomou um lado político na política. não tem nada que se assemelhe à técnica jurídica pura ali. É só partidarismo mesmo, né? Mas, enfim, qual que é a história aqui, né? Se o Bolsonaro falar um ai, o STF venipolista vai ser preso. Na verdade, foi o recado que foi dado pelo Lauro Jardim, né? O Lauro Jardim, vocês sabem, é um colunista ou comunista, como alguns preferem, que costuma dar recados do pessoal do STF, né? Então, o recado foi o seguinte, olha só, STF não vai admitir críticas à corte no ato de Bolsonaro, né? Ou seja, não pode criticar, não pode, é uma democracia incriticável. É um funcionário público incriticável o STF, né? O Jair Bolsonaro jura que o ato desse domingo terá defesa da democracia. Beleza, mas no STF o espírito é de preocupação. Preocupação por quê, meu amigo? O que pode acontecer disso? O Bolsonaro já criticou o STF inúmeras vezes em outros processos, em outros comícios desse tipo. E o que aconteceu? Não aconteceu nada. Continua esse pessoal, eles próprios, deixando claro a posição antagonista a Bolsonaro, né? De perseguição clara a Bolsonaro. Não precisa de ninguém falar isso, todo mundo já sabe disso, já tá da cabeça do povo já. Aqui, ó. Que ministro macho esse, né? Fico só pensando qual dessas figuras machíssimas que tem lá no STF que falou essa besteira aí, né? No final das contas, isso aqui mostra o desespero deles, porque eles sabem que, assim, eles não conseguem macular a popularidade de Bolsonaro, que é o objetivo deles, tá? Não tenha dúvida. Se o objetivo deles fosse se prender Bolsonaro, isso eles prendem na hora que eles quiserem. Não sei, né? Já passou da... Ninguém mais tem ilusão de que o devido processo legal, lei, constituição, nada disso mais importa pro pessoal do STF. Na hora que quiser fazer, eles fazem. Prender o Bolsonaro, eles prendem na hora que eles quiserem. Então, a questão toda aqui, o que eles querem fazer é fazer com que o brasileiro deixe de gostar de Bolsonaro. Não, não pode. O brasileiro tem que entender que Bolsonaro é ruim, não é bom, então tem que votar em outra pessoa, tem que votar no Aécio e não sei o que lá. E não vai conseguir fazer isso. Esse pessoal tá viajando. Eles estão com a cabeça num mundo que não existe mais, né? Um mundo lá atrás que quando a imprensa batia numa pessoa direto, cancelava a pessoa de noite, né? E eles vão continuar. Isso aí não vai parar, não. Vai ficar 2026, 2027, 2028. Vão continuar batendo em Bolsonaro o tempo todo. Vai adiantar alguma coisa? Não vai, porque esse pessoal não entendeu que a coisa mudou. A principal fonte de informação das pessoas agora não é mais a mídia centralizada, as redes de televisão. É a mídia descentralizada. E agora, depois que as pessoas se acostumaram com isso, mesmo que eles bloqueiem todas as redes sociais da internet, o pessoal vai dar jeito de conversar de outra forma. Vai conversar via Signal, via mensagem criptografada, via ordinal no Bitcoin. De algum jeito eles vão conversar e o STF não vai ter como impedir no final das contas, né? Enfim, olha aqui. Pela programação do ato, Bolsonaro fechará o ato. Sua fala deve ser de 30 minutos dividida dessa forma. Uma parte para falar do seu governo, outra sobre as perseguições que tem sofrido do judiciário e outra sobre o futuro do Brasil, né? Ou seja, o STF está na roda, será tocado por ele, resta ver com qual contundência. Repara uma coisa aqui importante, tá? Quem são esses ministros aqui que o Lauro Jardim está falando? Ninguém sabe. Ele tem alguns contatos lá na corte, certamente tem alguns contatos lá na corte. Mas lembra que sempre que o jornalista coloca isso aqui, dá uma notícia dessa, ele imprime um pouco da vontade dele também. E ele, como toda a esquerda no Brasil, está torcendo para Bolsonaro ser preso. Então, ele está falando isso aqui no sentido de que, olha só, vamos prender Bolsonaro preso amanhã, né? Ele está torcendo por isso, justamente por quê? Porque quer vingar a prisão do Lula. Ele acha que é um absurdo terem prendido corruptos só porque ele fez corrupção, que absurdo isso. Então, agora tem que vingar, prendendo o Bolsonaro, que não fez porcaria nenhuma errada, mas na cabeça desse pessoal é a vingança deles por isso daí, né? Enfim, então é o que está acontecendo aqui. Isso aqui pode ter sido dito por alguém do Supremo? Pode. Isso vai fazer alguma diferença no final das contas? Pouquíssima diferença, porque é o que eu falo para vocês, meu amigo. Se eles quiserem prender Bolsonaro, eles prendem Bolsonaro. Eles não precisam do Bolsonaro falar alguma coisa ali. Eles já, eles dão um jeito lá, inventam prova, já fizeram isso. Já manipularam um monte de coisa para fazer a busca e apreensão do Ramagem, do Carlos Jordi, de não sei o que lá. O que eles precisam? Manipulam tudo ali, prendem o cara, não precisa de nada disso. Então, no final das contas, o que eles querem aqui é influenciar as pessoas. Eles querem deixar o Bolsonaro com medo, eles querem deixar as pessoas com medo, eles querem deixar, tentar fortalecer essa ideia de que o STF é isento. Ele está aqui para proteger a democracia. Não está proteger a democracia, não é nada dentro do meu partido, já é um partido dentro do Brasil, né? Aqui, ó. Então, em 2021, no 7 de setembro do mesmo local, Bolsonaro atacou frontalmente Alexandre de Moraes em termos inéditos. Atacar, não. Criticou Alexandre de Moraes em termos inéditos. Olha só. Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá. A paciência do nosso povo já se esgotou. Ele tem tempo ainda de pedir o boné e cuidar da vida. Ele, para nós, não existe mais. Mas, que ataque é esse? Que ataque foi esse? Não teve nada disso, né? Eu concordo que Bolsonaro não deveria ter falado isso daqui. Por quê? Porque falar e não cumprir fica feio. E ele falou e não cumpriu. Se ele tivesse falado e cumprido, realmente ele tivesse desobedecido as ordens do Alexandre de Moraes, era outra história, mas não foi isso que aconteceu. O Alexandre de Moraes continuou mandando e ele continuou obedecendo. Então, ou seja, se é assim, blefar e ser pego no blefe fica feio. Acho que Bolsonaro errou nessa frase aqui. Vai dizer que isso aqui é uma crítica, uma grande crítica ao Alexandre de Moraes? Ah, para com isso, né? Esse pessoal quer porque quer colocar Bolsonaro nesse papel, né? Ou esse ministro se enquadra ou pede pra sair, não sei o que lá, não sei o que lá. Criticou um monte de coisa do Alexandre de Moraes. Criticar é direito das pessoas. Não tem por que você prender ou fazer alguma coisa com alguém porque criticou o STF. A mesma forma com relação às urnas eletrônicas. É o que eu falo. Criticar a urna eletrônica é parte do jogo. É direito de todo mundo fazer isso. Agora, o problema é que a gente vive numa situação de que, né, agora tudo virou relativo. Tudo virou... No próximo domingo o Bolsonaro não poderá dizer nada que se assemelhe a isso. Ah, eu vou te falar um negócio. Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Ele pode falar o que ele quiser ali. Por quê? Porque se o Alexandre de Moraes for prender, ele vai prender ele mesmo sem ele falar nada. Se não for prender, não vai prender ele mesmo se ele falar coisa pra caralho. Então não adianta, né? Enfim, tá nesse joguinho de tentar jogar com o imaginário das pessoas. E eles estão errando. Por quê? Porque eles acham ainda que essa informação deles daí, que do jeito que bate na bolha deles, bate no resto do Brasil inteiro. E não é verdade. A direita, bem ou mal, né? Os libertários também, bem ou mal, a gente tem essa situação, a gente tem o conhecimento que a gente tá numa bolha. Esse pessoal tá tão perdido que eles acham que não estão numa bolha, mas estão. E aí eles não percebem como que isso aí só é efetivo na bolhazinha deles que tá torcendo pra prisão de Bolsonaro e não sei o que lá, pro fim da direita no Brasil. Nunca vai acontecer. O fim da direita no Brasil, o fim do bolsonarismo, como esse pessoal chama, não vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.